TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox, esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Dia, terça-feira, dia 3 de maio de 2022, está no ar pela sua TVCHD, canal 13.1. Também estamos, olha só, nas ondas sonoras da Cultura FM e, é claro, no mundo digital, facebook.com.br. JPNews, facebook.com, Cultura TVC, o programa TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. E vamos direto para os destaques desta terça-feira. Crimes sexuais familiares no cinturão verde, este caso ganhou repercussão a nível nacional. Pois é, novo capítulo. Parece que uma pessoa foi condenada, hein? Ó, termina amanhã o prazo para você se regularizar aí com o pessoal do cartório eleitoral. É, esse ano nós temos a eleições e o preço do óleo, minha amiga. Já viu? Nossa, dos legumes também. Tiveram reajuste. Mari Verdam, muito bom dia. Olá, Israel. Muito bom dia para você também. E olha só, amanhã nós vamos conhecer o próximo ganhador da quarta e última rodada do Desafio Honda. E lembrando que sexta-feira também iremos conhecer quem vai levar um carro zero quilômetro. E no TVC de agora você vai conferir também. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. E daqui a pouco no TVC Agora informações sobre saúde da mulher, métodos contraceptivos que são fornecidos de graça para nós, moradoras de Três Lagoas. É já já no TVC Agora de hoje. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E nós viemos ao comércio de Três Lagoas para saber como está a movimentação para as vendas do Dia das Mães. É já já. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Olá, gente. Que bom que você está comigo na sua TVC Canal 13.1, programa feito especialmente para você, deixar você bem informado, tudo o que aconteceu na manhã desta terça-feira. E é claro, sempre no primeiro bloco a gente dá ênfase aí no setor policial. Lembra daquele caso que aconteceu em 2021? Crime sexual envolvendo uma família inteira lá no Cinturão Verde? Sobrinho que abusava da prima, tio que abusava da sobrinha, Sodoma e Gomorra. Se você não conhece, vale a Bíblia. Pois é. Ganhou, aí foi descoberto pela Polícia Civil após uma das vítimas denunciar o caso em 2021. Bom, este caso ganhou uma nova fase. Um dos denunciados foi condenado a oito anos em regime semiaberto por ter estuprado a prima em 2013. Alfredo Neto. A segunda vara de justiça de Três Lagoas condenou ontem à tarde um homem de 27 anos a oito anos de prisão em regime semiaberto. Já devido o tempo ter passado e ele ter convivido um bom tempo aí com a vítima. Ele também foi condenado a ressarcir a vítima com 20 mil reais para reparação de danos que a vítima possa ter sofrido. O homem de 27 anos é morador do Cinturão Verde, convivia em um lote com a mãe, irmãos e sobrinhos. Em 2013, quando ele tinha 18 anos, ele teria abusado sexualmente de uma prima que tinha 9 anos. Ele teria ido buscar esta vítima junto com outras crianças na escola e ao retornar deixando as crianças para os parentes, os pais das crianças, ele acabou não levando a menina de 9 anos para a casa dela. Ele levou a menina para o matagal, arrancou a roupa dela e passou as mãos nas partes íntimas da criança, obrigou a criança a pegar no órgão genital dele e tentou estuprar a criança, fazendo ali a conjunção carnal. A criança gritou por socorro e conseguiu fugir do autor. Ela foi até a escola do bairro Vila Piloto, onde pediu por socorro. Os pais foram chamados e desde então a família vinha se esquivando de permanecer no convívio familiar, já que a matriarca da família, uma idosa de 77 anos na época, pedia para que todos ficassem quietos, que ela não toleraria que os filhos fossem presos, os netos, que não gostaria que o caso fosse parar na delegacia. As vítimas eram colocadas como culpadas por serem estupradas e molestadas. A vítima ficou em silêncio até que em 2021, no mês de agosto, ela procurou a segunda delegacia de polícia civil, já maior de idade, e registrou o boletim de ocorrência, contando tudo o que teria acontecido. O caso de estupro, ele não caduca. A polícia civil, por meio da segunda DP e também da delegacia da mulher, entraram no caso. E após investigações, descobriram que nesse lote haveria mais crianças sendo abusadas sexualmente por primos e tios. Três homens e a idosa foram presos, levados para a delegacia, aonde foram autuados por estupro de vulneráveis e também por ocultação de provas e intimidação de vítimas, para que as mesmas não contassem. Algumas vítimas foram identificadas, inclusive meninos, que teriam sido molestados pelos primos e também pelos tios. O caso foi levado para a justiça da Vara da Infância e Juventude e também para a segunda Vara Criminal, que nessa segunda-feira já fez o primeiro julgamento. Um homem de 27 anos que teria estuprado a menina de 9 anos em 2013, menina essa que trouxe à luz esses casos macabros que ocorriam naquele lote. O homem chegou a fugir da cidade na época e depois retornou para Três Lagoas, quando o caso ganhou publicidade e ele mais outras três pessoas foram presas. Agora, em regime semiaberto, o homem irá cumprir oito anos de pena e terá que ressarcir a vítima com esses 20 mil reais. O caso ainda segue investigado pela justiça e novas pessoas vão ser ouvidas e novos julgamentos serão feitos porque ainda três pessoas precisam passar pelo crivo da lei e pagar pelos crimes cometidos. Rapaz, que absurdo, hein? Eu lembro muito bem deste caso, inclusive a delegada Nelique, né? Trabalha na Delegacia de Atendimento à Mulher, esteve aqui no TVC agora comentando, falando sobre este caso bárbaro. O que me chama a atenção é a matriarca, né? A avó da vítima está com o invente e pedir silêncio. Veja, uma mulher pedindo para que outra mulher fique em silêncio deste crime. Bom, a justiça está cuidando do caso e vamos aguardar os novos capítulos, né? Um já foi condenado, semiaberto. Podia ser um pouco mais brando aí porque o... canário. Vamos até Paranaíba porque, por lá, a Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 300 quilos de maconha em rodovia. Alex Santos. Olá, e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 300 quilos de maconha na tarde da última segunda-feira aqui em Paranaíba. Os policiais rodoviários federais realizavam deslocamento pela MS-240 quando avistaram o motorista de um Fiat Mobi, realizando uma manobra brusca ao avistar a viatura policial. Os agentes deram ordem de parada ao condutor e, no momento em que ele diminuía a velocidade, uma embalagem foi jogada pela janela do veículo. Ele foi questionado e o motorista disse que não possuía documentos e também confessou que a embalagem arremessada era uma porção de maconha. No carro, a equipe de agentes rodoviários federais ainda encontrou mais de 300 quilos de maconha. O preso, o veículo e também a droga foram encaminhados para a Polícia Civil aqui de Paranaíba. Obrigado, Alex Santos. Uma pausa nas notícias para falar de coisa boa e coisa boa, já sabe? Guará, Renou, eu estou recebendo aqui meu amigo Lucas Rafael. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Rafael. Terça-feira, 3 de maio, estamos iniciando mais um mês. E as promoções? Nunca para. Na Guará, Renou, nunca para as promoções. Hoje, primeiro, eu vou falar de pós-venda. Boa. Porque é muito importante o pós-venda. Depois eu vou falar de algumas promoções que continuaram e melhoraram na Guará, Renou. Show de bola. Pós-venda está com check-up grátis de até 40 itens do seu veículo. Ó. Itens de segurança, desgaste e tudo mais. Para você ter uma segurança maior, você precisa fazer uma viagem ou algo do tipo. Check-up grátis, alinhamento e balanceamento com desconto top. Troca de óleo com preço especial, está tendo lá na Guará, Renou. Isso tudo com equipe qualificada. Os mecânicos são os melhores que a gente tem. E fora o atendimento. Equipe treinada, preparada para atender você e, claro, o seu Renou. Então, meu amigo, se você tem um Renou e está precisando daquele check-up, fazer uma revisão, já procura o pessoal da Guará lá, porque eles estão aí com um atendimento. 43 itens é bastante item, hein? Sem falar aí também no alinhamento e no balanceamento, que está com preço, ó, imperdível. Eu quero saber de carro zero, meu amigo. Carro zero. Olha, carro zero. Última chance para participar aqui, ó. Promoção compra premiada. Está para fechar essa promoção. Então, você indo na nossa loja, fazendo um test drive, você já participa para ganhar um Kwid 0KM. O mesmo carro do sorteio da RCN, hein? Pois é. Eu estou sabendo. Não escolheram esse carro à toa. Carro mais econômico do Brasil, mais seguro da categoria, o mais alto, um carro top de linha. Fora outras promoções que foram prorrogadas. Sandero, com até 10 mil de bônus. Captor, com até 14 mil de bônus. Lançamento da Nova Oroque 1.3 Turbo. A melhor picape que você vai conhecer no Brasil hoje. Show. Então, não tem como perder tempo. E a líder de mercado, que é a Master, para você, empresário, que precisa levar aí o pessoal para trabalhar. A Van Master da Renault é líder disparada no segmento. É o veículo utilitário com maior capacidade, economia e tecnologia. Agora, conta para o pessoal aí onde fica a Guará Renault. Guará Renault, vou repetir duas vezes. Localizada na Avenida Ranunfo Marte Leal, número 507. Ranunfo Marte Leal, número 507. Do lado do Cristo, não tem erro. E número para contato. 67, 21, 06... Opa, perdão. Engasguei. Está no seu caderno aí. Está no meu caderno aqui. Não se preocupe. Faz parte. O HD, quando fica cheio, faz parte. Guará Renault, na Ranunfo Marte Leal, bem próximo do Cristo. Não tem como errar. Faça uma visita lá, aproveita para tomar um café. Achou? Achei. 21, 05, 06, 4, 6. É muito número na cabeça. 21, 05, 06, 4, 6. Lucas Rafael, muito obrigado. Ó, procure esse rapaz lá na Guará Renault. Toma um cafezinho, conversa. Tenho certeza que bons negócios irão... Está certo? Muito obrigado, Rafael. Ótimo programa. Valeu. 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 Bom, ó, no próximo bloco tem mais TVC agora. Vamos falar aí do Dia das Mães. Já sabe quanto é que vai gastar? Ainda não? Então se liga nessa reportagem que o Rodrigo Lucas fez para nós. Daqui a pouco. Te aguardo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá em Box. A maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás, retratas e reclináveis, poltronas e puffs. Com design, conforto e tecnologia em uma enorme variedade de cores. Produtos à pronta entrega. Com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros do cartão. Venha conferir. São mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá em Box. Esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor. Bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3.740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shopping, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta piso coral lata 18 litros R$ 3,490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Agora a Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! 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 E volta com o seu TVC agora dessa terça-feira. Imagens da rua Euride Chagas Cruz, 31 graus, aqui em Três Lagoas. Está o sol brilhando e a movimentação intensa nesta terça-feira. Vila Nova, Jardim Cangalha. Eu nunca sei qual é o correto do bairro aqui, dessa rua. Eu sei porque eu trafego direto aí na Euride Chagas Cruz. Bom, está sabendo já? Pois é. Tem uma frente fria se aproximando de Mato Grosso do Sul. Em muitas cidades do sul do Estado, inclusive, o tempo está fechado. Mas será que ela chega em Três Lagoas? É o que vamos saber agora na previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. A temperatura deve sofrer mudanças significativas a partir de hoje, com a chegada de uma frente fria e a formação de nuvens e chuvas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Minha amiga, meu amigo, você que vai ao supermercado com frequência, já notou. Hã? Estou falando da carne, não. Nem do ovo. Estou falando do óleo de soja, do tomate, da cenoura. Quem diria? Pois é, a inflação no Brasil vem batendo recordes. E desta vez foi o óleo de soja e as verduras. Em Três Lagoas não é diferente. Esse aumento já chegaram aí às gôndolas dos supermercados da cidade. Veja na reportagem do Flávio Veras. O brasileiro é reconhecido mundialmente por ter um dos pratos do dia a dia mais diversificados. O famoso PF. Ele é composto por uma proteína, arroz, feijão e uma salada. Colorido e nutritivo, porém está cada vez mais difícil reunir esse grupo de alimentos. A cenoura e tomate continuam sendo os alimentos que mais encarecem no país neste ano. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, a alta da cenoura chegou a quase 200% no acumulado de 12 meses até abril. Enquanto o tomate subiu 117% no mesmo período. Em Três Lagoas a fruta é encontrada em média 10,25 quilos. Enquanto a cenoura a 3,44. Simvão Nascimento falou que anteriormente os acompanhamentos eram sempre os produtos mais baratos do carrinho de compras. Mas com essas altas ele já os compara com as proteínas animais. Primeiro a verdura é a coisa mais barata que tinha. Agora não. Agora está mais fácil de comprar carne do que verdura. Frango, essas coisas. Está sendo mais barato. E para equilibrar as contas aí tudo está caro? A gasolina está caro? O combustível está caro? A alimentação está cara? Como o senhor está fazendo esse jogo aí de cintura aí para poder pagar as contas? Tem que pagar um pouco aqui, um pouco ali e vai levando, né? Além deles o óleo de soja que serve para o tempero da salada, por exemplo, o preço da alta acumulada é de 30%. Em Três Lagoas o produto é encontrado a 10,35. Mário Márcio afirmou que tem um filho pequeno, mas aquele prato rico e variado necessário para o desenvolvimento das crianças está cada vez mais difícil de prepará-lo. Rapaz, meu amigo, está difícil, hein? A inflação subiu demais. Está difícil para o brasileiro, para o trabalhador, está difícil, hein? Tem que melhorar. Vamos ver se melhora, né? Observando o preço do óleo de soja, o consumidor pensa, posso usar uma alternativa, mas não é bem assim. O óleo de girassol ou milho são vendidos a R$ 20,45, mais que o dobro do que o mais em conta. Por se tratar de uma commodity, a soja obedece à lei de oferta e procura. Isso inflaciona os preços, o que reflete diretamente nas gôndolas. De acordo com a supervisora técnica do Dies de Mato Grosso do Sul, Andréa Ferreira, além da escassez de soja no mercado mundial, outros fatores também influenciam na inflação dos alimentos no Brasil. As sucessivas altas da cesta básica pelo país, notadamente a partir de 2019, não tem uma só causa. O abandono das políticas de armazenagem e abastecimento que eram feitas pela Conab, o dólar alto em relação ao real e a preferência dos produtores para a exportação, A crise hídrica que impactou o custo da energia elétrica e a alta demanda por alimentos, como carnes, soja, milho, entre outros, além da limitação da produção, seja por problemas de safra ou problemas climáticos, ou ainda pela mudança de cultura, são alguns dos fatores que nos ajudam a compreender o porquê dessas altas. Diante disso, o cenário é de que esses aumentos, eles não cedam nos próximos meses, infelizmente. É, minha amiga, tá difícil, hein? Só pra sobreviver, porque viver, já deixei de viver faz tempo. Com esses preços, gasolina, carne, agora o óleo de soja e a cenoura, meu Deus do céu. Quer saber onde não tem reajuste? Já sabe, Giga é o melhor lugar para comprar o presente do dia das mães, não é mesmo? Porque toda mãe adora ganhar presentes da Giga. A Giga tem muitas promoções de presentes e sempre com os melhores preços. Então, aproveite o especial dia das mães Giga. Confira algumas opções. Jarra elétrica inox de 1 litro e 800, só R$ 89,99. Baleiro de vidro, só R$ 59,99. Caixa organizadora grande, ratã, só R$ 29,99. A Giga parcela todas as suas compras em 12 vezes, sem nada de juros. Giga, a gigante do seu lar. Ó, aqui em Três Lagoas, ela está localizada na rua Doutor Munir Tomé, número 451. Ó, atenção aí, eleitor. O prazo para emitir e regularizar o título termina nesta quarta-feira. Antônio Damião Augusto está entre os eleitores que deixou para regularizar o título na reta final do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Ele já está em Três Lagoas há oito anos, mas ainda não tinha transferido o título de eleitor. Mas como quero fazer questão de votar nesta eleição, foi ao cartório para regularizar a situação. Então, eu estou vindo aqui para regularizar o título e trazendo a minha esposa para transferir para cá, porque a gente precisa de mudança, né? No governo, no governo não está bom, né? Tem muitos questionando, falando que está bom, mas no meu ver, 2013, quando cheguei aqui, a gente trabalhava menos, ganhava mais. Hoje, trabalha mais, ganha menos. Então, hoje, a gente, eu, quando cheguei em 2013, a gente fazia uma compra do mês inteiro por 500 reais. Hoje, 500 reais está na sacola, na mão, não dá para passar, às vezes, nem a semana. Então, você veio aqui no cartório porque você quer votar nesta eleição? Quero votar, eu quero mudança, né? A gente precisa de mudança. A gente precisa melhorar o Brasil, né? O Brasil praticamente faliu. Quem quiser votar nas eleições de 2022, tem até esta quarta-feira para emitir ou regularizar o título de eleitor. O mesmo prazo vale para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, bem como para incluir o nome social no título de eleitor. A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade reduzida solicitarem a transferência do local de votação para uma sessão acessível. Thelma da Cunha Borges está desempregada e também foi ao cartório eleitoral fazer a transferência do título. Transferir meu título. Você votava onde? No Pará. Agora vai votar em Três Lagos? Agora vou votar em Três Lagos. Faz tempo que você mora aqui? Quatro anos. Não votou nas últimas eleições? Não. Só justifiquei no primeiro. Aí no segundo não justifiquei. Eu tenho que transferir para cá para a gente votar, né? Porque esse ano a gente faz questão de votar, né? Porque a gente precisamos de mudança. Está muito difícil. Para mim, mesmo porque eu estou sem trabalho, só trabalho meu esposo, então está difícil. Então a gente precisa de mudanças. A chefe do cartório eleitoral, Juliana Guimarães, ressalta que, por enquanto, o cadastro biométrico se encontra suspenso. Então, a biometria, ela vai voltar, sim, essa obrigatoriedade. A gente não sabe em que momento vai abrir para a gente fazer esse atendimento biométrico. O cadastro fecha no dia 5 de maio e aí ele vai reabrir após o segundo turno. Em novembro, reabre o cadastro. Mas a gente ainda não sabe se o TSE já com essa reabertura determina que seja feito já o atendimento biométrico. Ou a gente vai depender muito ainda da situação da pandemia até novembro. Mas quem não fez a biometria, ele consegue votar nessa lista? Sim, consegue. O que aconteceu? Aconteceu, voltando lá atrás. Lá em 2019, nós tivemos em Três Lagoas o processo de revisão obrigatória. Então, todos os eleitores tinham que comparecer no cartório eleitoral até aquela data lá específica para fazer a sua biometria. E a penalidade para quem não fizesse a biometria era qual? Era o cancelamento do título eleitoral. Ou seja, todos aqueles títulos, todos aqueles eleitores que não compareceram durante a revisão obrigatória em Três Lagoas, tiveram os seus títulos cancelados. Ocorre que, em março de 2020, iniciou-se a pandemia. Ou seja, não houve tempo hábil para que esses eleitores procurassem o cartório eleitoral antes da eleição para regularizar a sua situação, porque o cartório fechou em março de 2020 e não abriu até a data da eleição. Ainda de acordo com a chefe do cartório eleitoral, dia 4 de maio é o prazo final para que a Justiça Eleitoral conclua o cadastro de todo eleitorado apto a votar em outubro. Isso, é para toda situação. Para quem vai fazer o primeiro título, para quem vai transferir, para quem quer fazer a revisão biométrica. Por exemplo, o status do título está cancelado. O TSE liberou para a votação, mas a pessoa já quer regularizar. Então, ela pode entrar e já regularizar. O título dela vai sair do status de cancelado para regular. Bom, além do prazo para regular o título de eleitor que termina amanhã, amanhã também termina a promoção que eu gostei muito de fazer. Quatro semanas, a gente aqui interagindo com vocês, brincando, chamando a sua atenção. Desafio Honda. Bom dia, Mari Verdam. Tudo bem? Bom dia, Israel. Tudo ótimo e você? Joia, Mari Verdam. Eu não estou melhor porque, igual você estava dizendo, amanhã termina desafio Honda. Então, você tem o programa de hoje. Prepare o seu celular. Vamos, por favor, preparar a nossa... Sim, nossa pose para selfie. Eu pensei que você ia soltar o cabelo. Não, não, não dá. Hoje está sem condições. Então, vamos só deixar ali o Honda ali. Tá. Aí, aí. Pronto, beleza. Três, dois... Ah, não, pera aí. Preparou o celular? Está pronto para selfie. Selfie é aquela câmera. Deixa eu colocar meu celular aqui. Câmera frontal. Sim, câmera frontal. A gente quer ver você e você já diz o seu nome, tá? E vai emitir, vai mandar para a gente a sua selfie e aí eu te explico. Vamos lá. Três, dois, um. Pronto. Boa. Mandou a selfie? Aí vai chegar um link automaticamente para vocês. É só preencher o link. É rápido, prático, intuitivo. Fácil. Não é... Fácil, é fácil. Não é golpe. Golpe. Não é golpe, viu, gente? Não é golpe. Somos nós. E quando eu te ligar também, inclusive, ó, Carla, que é uma das sorteadas aqui da semana, eu entrei em contato com a dona Carla, Carla Suez, se eu não me engano, se ela não me atendeu. Nossa. Me atenda. O Jair também. Mulher, eu vou te falar, viu? Tem o Jair também. Olha, depois eu falo aqui, mulher, apresentadora, dando puxão de orelha no programa. As pessoas não me atendem, não querem participar, não querem ganhar R$300, lembrando que se faltar dois, é eu e você, hein? Semana passada. Sabe quem que me ligou? Eu tenho três opções. Polícia. Não, polícia não liga. Lógico que liga. Não. Liga. Serasa. Serasa. Ah, já acertei de segunda. Tá bom. Enfim, vamos para as nossas fotos. Vamos para as nossas fotos. Alguém ligou para você? Ninguém liga também, né? Ninguém liga, não. É que eu me recorde, não. Vamos lá. Manda um abraço aqui, Israel, para o Lúcio Fernando, o Murilo Gabriel e o Igor Gustavo, que estão assistindo a gente lá do bairro Bela Vista. Bela Vista, incrível, muito bonita, inclusive, uma praça aí, rapaziada. Olha, dois rapazinhos. Show de bola, todos estilosos. Opa. Próximo aqui é a Sunamita, ela mora lá no Jardim Planalto. Su, lindona, beijo, obrigada, viu? Preenche aí o link. Olha. Tá vendo? Ué, é desfile de moda hoje? Elegância total. É desfile de moda? Elegância total. Essa é a Luana Aparecida, ela tem 21 anos e ela falou assim, Quero participar da terceira rodada do Desafio Honda. Olha só, Luana, essa é a quarta rodada, viu? É a quarta e última. Mas não tem problema, a gente aceita. Preenche o link aí e já tá participando. Ó. Lindona também, essa daí, é a Tauane Ketlin. Ela falou assim, quero participar do sorteio Honda. Tauane, se você for menor... Não, se ela for menor de idade, ela não pode participar. Ah, ela é menor. Ah, é mesmo, até com o negócio da escola aqui. Da escola, né? Ó, faz o seguinte, a selfie tá valendo. Tá valendo. Só que pede pro papai ou pra mamãe preencher o cadastro, tá bom? Mas já tá valendo. Tá valendo. Faz uma corda aí, ó, um rachid. Fala assim, ó, mãe ou pai, se nós ganharmos, 50 reais vão ser de vocês, 50 vai ser meu, 50 da Mari e o restante fica pro Israel. Fechou? Combinado, então, hein? Vou cobrar. Vamos pra próxima. Tá fechado. Nossa, Israel, você... Olha, só você quer ganhar mais. Deixa eu mandar aqui, então, um abraço pra elas. Claro. Que a Zeus do bairro Vila Verde e as filhas Eloá e Sara. Lindas. Beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho e pela audiência, viu? O Leandro, lá do Jardim das Paineiras, também aqui. Essa fotinha é de... Grande Leandrão. É dessa semana, né? Não é de ontem. Não sei, não lembro. Mas é dessa semana, tá valendo. Não. Muito obrigada. Não importa a data da foto. Não, não importa, eu também acho. Tem que vir assim, ó, selfie. Selfie, também acho. Aquele rapaz que mandava foto de coqueiro, de paz, do rio lá. O cenário é bonito, mas tem que ser a selfie. A selfie. Ele, você, eu e outra selfie aqui, ó. E a família do seu Jura. 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 É isso aí. Tá valendo. Um abraço pra vocês. Opa. Esse daí é o Tiaguinho. Deixa eu ver se é o Tiago. Isso, é o Tiaguinho lá da Vila Guanabara. Tiaguinho. Ó. Será que ele tá fazendo aniversário? Não. Quarta. Quarta rodada. Quarta rodada, verdade. Quarta rodada. Quem o povo tá fazendo quatro anos? Uai, mas ele não tem cara de que tem mais não. Tem? Não. Tem que... Quarta rodada, então. Vamos lá. Mais gente bonita aqui na tela, ó. Tá vendo? Pois é. É verdade. Show de bola. Gostei, hein. Foto da foto da semana. Um beijo, Tiaguinho. Ô, Tiaguinho. Foi a mãe dele, né? Que mandou. Não sei. Olha que foto legal. Legal, verdade. Não, tô falando da minha e da Gisela. Também. Nossa, é a nossa foto. Tá vendo, Gisela? É, meu Deus. Tá vendo, né, Gisela? Já tá me trocando aqui, ó. Quem é? Esse é o João Batista da Conceição. Lá do São Carlos. Um abraço, João. Obrigada por sempre estar participando aqui com a gente. Pede pra Gisela me marcar no... Gisela, por favor, marca lá no Instagram essa foto com o Israel, que ele tá aqui, né? Não, mas eu gostei. Ô, João. Meu irmão, já preenche aí. Vamos embora, vou ganhar as trezentas. Ah, o João tá... Acho que já preencheu. Ele tá sempre com a gente. É? Aham. Tem mais? Não. Então, aproveita, meu amigo, aproveita logo, porque hoje, é, duas pessoas, né? Hoje serão três sorteados. Ontem foram duas. Eu acho que você tá... Ai, meu Deus do céu. Ontem foram duas. Hoje serão três. E amanhã é o dia. Amanhã, às onze da manhã, na Honda Moto3. Eu já tô até vendo. Eu já tô até vendo, Gisela. Manda, né? Tem dia que ela quer três, tem dia que ela quer dois. Tá bom. Eu obedeço. Ótimo. Então, mande a sua selfie. A gente tá aguardando. 992-34-45-39. É o WhatsApp aqui do TVC Agora. Exclusivo do TVC Agora. Tá bom? Próximo bloco. Tem mais informação, hein? Com certeza. Não sai daí, não. TVC Agora. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo o cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas. Um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Fecha Nesto Dimo. As melhores ofertas pra você, só até sábado. Piso 58 por 58 extra, R$ 29,90. Torneira Deca Lavatório, R$ 238,90. Chuveiro Lorenzetti, Lauren Shower, R$ 99,90. Caixa d'água 1.000 litros, R$ 369,90. Vitro MGM Branco, R$ 399,90. Compre até 10 vezes sem juros no cartão do Dimo. Fecha Nesto Dimo. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você. Não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor. Bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato irreclinável de assento e encosto de R$ 3,740. Ele tá por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor. E venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 3,490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Especial Dia das Mães, Giga. O presente que sua mãe vai amar está aqui. Jarra elétrica inox de 1 litro e 800, só R$ 89,99. Baleiro de vidro, só R$ 59,99. Caixa organizadora grande, Ratan, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães, Giga. Giga, a gigante do celular. De volta com o TVC desta terça-feira. Olha só, ainda neste bloco nós iremos acompanhar uma reportagem especial que a Tati Simon preparou sobre o fornecimento dos métodos contraceptivos gratuitamente aqui em Três Lagoas, tá? Então, mulher e homens também, viu? Isso é válido para homens e mulheres. Então, preste atenção. Neste bloco a gente confere ainda esta reportagem mais que especial. E por falar em reportagem especial, eu estou aguardando a sua mensagem também nas nossas redes sociais. Facebook.com.cultura.tvc, Facebook.com.jpnewsms, claro, o WhatsApp que está valendo aí a promoção, né? 9-9254-4539. Vamos falar agora do movimento Maio Amarelo, que chama a atenção para a violência no trânsito em todo o mundo, em especial no Brasil. Claro que em Três Lagos as campanhas serão educativas e desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Trânsito. O Maio Amarelo é uma mobilização nacional para desenvolver uma ação coordenada entre a sociedade civil, a iniciativa privada e o poder público, reunindo a sociedade para discutir e criar engajamento nessa causa que afeta todos nós. O objetivo é único, acabar com as mortes e as lesões provocadas pelos acidentes de trânsito. A gente está com a hashtag juntos, salvamos vidas no trânsito, né? Que é a campanha mundialmente conhecida do Maio Amarelo. Já faz mais ou menos uns sete anos que nós fazemos parte desse movimento que é o Maio Amarelo. Aqui na cidade a gente vai ter blitz educativo de orientação também, assim como palestras em algumas escolas estaduais particulares. E também o pessoal de empresas que quiserem nos contatar. Nós ficamos aqui na Rua Paranaíba, número 2600, no Jardim Primaveril. A gente também atende pelo telefone, que é 39299959. O pessoal de grupos assistenciais, de empresas que queiram fazer palestra. Nós ainda estamos com a agenda aberta. Está um pouquinho lotado, mas é para fazer alguns encaixes também, para poder atender todo mundo. Falar ao celular enquanto dirige está entre as principais infrações de trânsito registradas aqui em Mato Grosso do Sul, segundo dados estatísticos do DETRAN-MS. O não uso do cinto de segurança também enquanto dirige faz parte da lista das principais infrações registradas aqui em Três Lagoas. Dirigir, utilizando, segurando, utilizando fones de ouvido, falando no celular, é uma das top 5, digamos assim, infrações mais comuns aqui na cidade, infelizmente. Junto com o transporte regular de crianças e com a falta de cinto de segurança também. E infelizmente esse é um dos assuntos que a gente também trata. Não gostaríamos, a gente podia falar de coisas mais leves, não precisava fazer notificações, nem nada do sentido. Mas infelizmente tem gente que só aprende com a notificação. Mas daqueles que aprendem pela educação, a gente vai continuar fazendo campanhas educativas também, em pontos estratégicos da cidade. Ainda de acordo com a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano, além do trabalho preventivo em Três Lagoas, os agentes de trânsito realizam também o trabalho de fiscalização. O serviço de fiscalização está normal, como vem acontecendo nos anos anteriores. Não tem nada além do esperado. Eles fazem as partes educativas e de fiscalização também. A imprudência, de acordo com a coordenadora do setor de educação no trânsito, é a grande causa dos acidentes de trânsito. É a imprudência. Na verdade, a pessoa acha que com ela nunca vai acontecer um acidente. Infelizmente, ela pode causar um acidente grave. A gente tem aí alguns acidentes que acontecem na cidade, a maioria por excesso de velocidade e pela falta de atenção. Então, muitas vezes, a pessoa está segurando o celular, ela está difusa do trânsito. E isso pode acontecer um acidente que pode ser uma coisa, uma fatalidade. O maio amarelo vem justamente para isso, para mostrar a importância do motorista dirigir com atenção. Amarelo é a cor da atenção, assim como no semáforo mostra. Então, vamos ter atenção e salvar vidas no trânsito, porque é isso que a gente precisa. Infelizmente, nós estamos hoje contabilizando aí duas vítimas de acidente fatal de trânsito. São percas irreparáveis, infelizmente. A família que perde, a sociedade perde também. E a gente quer um marco zero. Quem sabe, paramos nessas duas vítimas apenas, para que mais vidas não sejam ceifadas. Bom, gente, está chegando a hora, está chegando o dia. A promoção explosão de prêmios está na reta final. Faltam poucos dias para você concorrer a um carro zero quilômetro. Isso mesmo, gente. Você pode levar para a sua casa um Renault Kwid novinho. Basta comprar nas lojas participantes, preencher o seu cupom e pronto, já está concorrendo. Corre que ainda dá tempo, viu? Dá tempo de você passar nas lojas que eu vou falar para você agora, preencher o cupom, cruzar os dedos. E na sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, aqui no TVC Agora, você vai saber quem é o sortudo. Vai que é você. Eu estou tortando por você, viu? Gente, é sexta-feira, no dia 6 de maio, ao vivo aqui pela sua TVC HD. É mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Israel. Já estou com aquele frio na barriga de ansiedade, querendo saber quem que vai ganhar esse carro sexta-feira, hein, gente? Aqui, ó, na TVC HD, a partir das 11 horas, toda a nossa equipe vai estar programada, envolvida, né, para este sorteio. E, ó, se você está participando, carrega o celular, deixa, porque a gente vai ligar para você ao vivo, hein, tá bom? Ó, eu chamei a sua atenção no início deste bloco, porque a Rede Pública de Saúde de Três Lagos oferece gratuitamente o fornecimento de dois métodos contraceptivos às moradoras. O serviço é ofertado há mais de 10 anos em nosso município e agora, mais recentemente, o Ministério da Saúde anunciou novos medicamentos injetáveis às mulheres. A repórter Tati Simon preparou uma matéria sobre o assunto. Vamos acompanhar. O Ministério da Saúde incluiu novos contraceptivos injetáveis de aplicação mensal na lista de medicamentos oferecidos pelo SUS. Dois dos quatro novos medicamentos já são fornecidos pela Rede Pública de Três Lagoas. No rol dos contraceptivos elencados pelo governo federal estão os hormônios cipionato de estradiol e algestona acetofenida. Segundo a coordenadora do setor de assistência farmacêutica da Prefeitura de Três Lagoas, Thaís Figueiredo, as moradoras da cidade têm acesso aos medicamentos contraceptivos, tanto oral quanto injetável, de forma gratuita. No município, atualmente, a gente tem os anticoncepcionais orais, né, então nós temos o equivalente ao ciclo 21 e o norestim. Temos a pílula do dia seguinte, né, que é um contraceptivo de emergência. E temos os anticoncepcionais injetáveis. A gente trabalha com dois anticoncepcionais injetáveis, um mensal e um trimestral. A Rede Pública de Saúde de Três Lagoas fornece métodos contraceptivos há mais de uma década. O anticoncepcional, na forma injetável, por exemplo, é fornecido de graça às mulheres da cidade há pelo menos 12 anos. E são, em média, 600 pacientes que são beneficiadas com esse serviço. Que, para ter acesso a ele, o primeiro passo é passar por uma consulta médica direto na unidade de saúde. Atualmente, a gente tem uma boa demanda de procura por esses medicamentos, sim. Talvez os anticoncepcionais orais sejam menos procurados, né, porque a gente existe, atualmente, existe uma gama muito grande de anticoncepcionais orais. E aí, depende muito da adaptação da mulher àquele tipo de hormônio. Então, talvez os orais a gente tenha uma menor procura, mas os anticoncepcionais injetáveis a gente tem mais procura, sim. O anticoncepcional está disponível em todas as unidades básicas do município, tá? Na clínica da mulher também a gente oferta esses medicamentos. E ela pode estar passando tanto pelo clínico geral da unidade de saúde, como pelo ginecologista. O contraceptivo oral e os injetáveis, elas vão passar pela avaliação médica. Passando pela avaliação médica, o médico dá uma receita, né, vai fazer a prescrição do medicamento para ela. Ela vai até as farmácias do município, será realizado um cadastro, né, que ela terá direito a retirar esses medicamentos durante um ano. E nesse um ano, ela vai ter uma carteirinha, que ela vai anotar a data correta. É muito importante frisar que os anticoncepcionais injetáveis, eles precisam ser aplicados na data correta, né, senão você não tem a efetividade do medicamento. É justamente o médico que decide qual o melhor método contraceptivo para cada paciente. Quem confirma é a ginecologista da rede pública de saúde, Paula Zucca. A mulher que deseja o planejamento, a gente chama isso de planejamento familiar, né, que a mulher saber quando ela quer engravidar. Então, no caso, ela pode procurar aqui o nosso posto. Geralmente, eles passam primeiro com o clínico e o clínico encaminha para o ginecologista. E o ginecologista vai avaliar, vai fazer uma consulta com essa paciente. Na unidade de saúde do bairro Vila Nova, em Três Lagoas, por exemplo, 81 mulheres estão cadastradas. O número inclui moradoras que recebem o contraceptivo oral e injetável. E, aliás, é por lá mesmo que a farmacêutica do postinho aplica o hormônio na paciente. Muito obrigado, Tati Simon, por esclarecer. Por que que eu falei? É claro que os médicos contraceptivos são destinados para as mulheres. Mas o homem, né, homem, realmente, homem, não esses canalha aí que tem aí, homem, que preserva, gosta da companheira, da namorada, da esposa e quer evitar, né, já sabe, vai lá, acompanha a esposa até o posto de saúde, leve, usa preservativo. Usa o preservativo. Saúde é tudo, tá bom? Mudar de assunto faz de coisa boa. Ai, Mari Verdam, Mari Verdam. Tô aqui pensando qual chave será que vai estar amanhã. Eu pensei que você tava pensando em qual presente iria comprar pra mim amanhã. Pra você? É. Não, a única que ganha... Na semana passada fui eu. É, a única que ganha presente aqui só eu. Inclusive, amanhã eu vou estar com a minha jaqueta, gente, que o Israel me deu aí de presente do dia do amigo e do dia do meu aniversário. Sério? Você não tá sabendo? Não tá sabendo quando vem assim, você nem passou lá pra pagar, né? Ai, ai, ai. A jaqueta já está na minha casa. Ai, ai, ai. E o seu nome vai pro SPC? De novo? Gente, o Serasa acabou de ligar ontem pra mim lá, foi de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Bom, eu ia falar, eu ia falar, Bobê, se fosse três vezes, podia, né? Mas isso acontece lá naquela outra emissora. Tenho fotos? Temos, mas é o que mais temos aqui é fotos. Os peoples mandaram, olha aí. Tava com saudade já. Pô, mas hoje eu tô com vontade, parabéns, hein? Mas eu já estava com saudade dela. Mas você já conhece? Sim, você também. Eu não conheço? Claro que você conhece, essa é a Joyce. A Joyce. Lá do Bosque das Araras. É que nessa foto ela não está com a filha, cadê a filhota? Ah, verdade. Ela sempre manda pra gente. Tava com saudade, não some não, hein? Joyce do Bosque das Araras. E boa sorte pra você. Um beijo, lindona. É mesmo, hein? A gente tá falando aqui, mas tá se esquecendo de pedir pra vocês preencherem o cadastro, tá bom? Sim. O link que nós, nós, nós enviamos pra você não é golpe. Este link não é. Pode preencher. Pode ficar tranquilo. Joyce, um abraço pra você e todos aí do Bosque das Araras, tá bom? É. Agora nós temos aqui, ligadinha com a gente, da Fazenda Santa Clara. Deixa eu ver se ela mandou o nome. Tô tentando achar aqui que o local que ela tá aqui, ó. É uma janela, é um traço. Parece um rádio. Ah, não, é o rádio, a janela. Olha, ela deve tá ouvindo a gente pela cultura. Amei. Um beijo da Fazenda Santa Clara. Um coraçãozinho pra você, nós estamos fazendo, viu? Amo o rádio, amo o rádio. Muito bom. O rádio sempre presente. Amei a sua foto também. Sempre. Linda, maravilhosa. Um beijo pra você. Preencheu? Preenche aí, hein? Por favor. E se você for escalado pra vir aqui, vai vir? Vai vir sim. Tem que vir. São 300 reais que você pode levar pra casa. É isso aí. E esse daí? Esse aqui é o Mauro, Mauro Afonso. Ele é aqui do bairro Vila Nova. Valeu, Mauro. E ele tá também acompanhando a gente. Vamos ver a atenção. Mas pra você tem até uma outra fotinha do Mauro, que ele tá com o filhinho dele. É? Põe aí, então. Põe aí. Próxima foto. Aí, ó. Olha! Olha que bonitinho. Cabeludo. Que rapaz forte. Tá grande, hein, Mauro? Você sempre manda fotinhas dele aqui. Tá muito grande. Tá lindo. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Próximo aqui, a Sandra Martins. Antes, calma. Antes. Hoje ninguém conseguiu fazer a nossa selfie. É, tô esperando uma selfie com a gente na posição aqui certinho. Nós fizemos a posição de artistas. Verdade. Vamos lá. Geralmente eu saio com umas caras, né? Não, você estava bem nas últimas. Sim, gostei. Muito obrigada, muito obrigada. Gostei. Olha, quem mandou essa aqui foi a mamãe Sandra. Sandra Martins. E esse é o Jonathan. Tem uma outra foto aí também. Ela falou assim, eu já mandei e vocês não vê. Sandra, são muitas fotos. O que ela mandou? Ela mandou assim, eu já mandei e vocês não vê. A foto? Bom, acredito que a foto, né? Se for... Eu queria que você tivesse mandado um pix pra nós. Também, a gente tá aceitando. Não sabe. Pix a gente nunca recusa. Mas olha só, são muitas fotos, às vezes não dá tempo de eu mostrar no dia, então eu mostro no outro. Dá, dá, mas a Mari se atrapalha aqui. Pronto, falei. Mentira, mentira. Não, não preciso falar porque a audiência me conhece. É mentira, gente, mentira. É brincadeira, minha. Mas um beijo pro Jonathan, ó. Um beijo pra você, lindão. Mamãe, boa sorte. Doze, ó, ele fez aqui. Tá vendo? Bem rapazinho. Tamo junto. Valeu, irmão. Próxima aqui, a Madô. Madô, segura essa cartela de ovo aí. Segura. Você não vai passar ela, não, né? Abaixou? Abaixou? Abaixou, então. Abaixou? Com você de casa, serviço de utilidade pública. Aqui em Três Lagoas, o nosso repórter cinematográfico, o Ricardo, ele encontrou 30 ovos por R$11,00. Então, se você quer saber o endereço, manda um WhatsApp pra ele. Siga ele nas redes sociais. Isso, pode seguir ele lá, que ele tem dicas de culinária, dicas de treino, dicas de um homem moderno. Só seguir o Ricardinho lá. Fitness. E esse aí? Quero mandar um abraço pra ele, só um minutinho, deixa eu pegar o nome dele aqui. Perdeu o nome, né? Não, não perdi o nome. O nome dele está aqui, é o Roger, ele é do bairro Santa Rita. Um abraço, Roger, pra você e pra todos aí do Santa Rita. Obrigado. E é isso, meu querido. Acabou? Acabou, não. Daqui a pouco eu volto. Mas no outro bloco você volta pra sortear... Mas já? Três pessoas. Quem será? Eu acho que a mulherada vai liderar. Ô Mari, essa promoção é sua? Por quê? Você já está mandando? Não. Existe um regulamento. Sim, por isso. E por que você já está dando de dentro? Amanhã eu faço isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã... Porque eu estou lembrando o pessoal de casa, sabe por quê? Porque eu recebo mensagens aqui, assim, ó. Que horas que é pra estar na Honda? Às 11 horas da manhã, na quarta-feira, que será amanhã, dia 4 de maio. Viu? Só por que que eu falo? Chegamos ao último sorteio desse desafio, que foi legal, não foi? Foi muito bacana. Inclusive, Israel, eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que estiveram comigo lá na Honda Moto3. Principalmente a Honda Moto3. Principalmente a Honda, que além de serviços, boutique, as motocicletas maravilhosas, ainda deu 300 reais aí em quatro semanas. Quer dizer, essa vai ser a quarta semana pra você que nos assiste, nos acompanha. Perceberam que ela falou boutique. Por quê, né? Por quê? Gente, é uma concessionária, mas já tem que frisar lá, boutique. Eu convido vocês a ir até a Honda e ver a boutique da Honda Moto3. Um presentinho, uma lembrancinha. Um presentinho, sim, sim, estilo, conforto, qualidade. Passa lá na Honda Moto3 pra conhecer toda a loja, o showroom, a boutique, enfim, é show de bola. É isso mesmo. Vamos pro intervalo? Vamos e voltamos já já. É isso aí. É isso aí, não. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Agora a Renault ficou suas raízes em três vagunas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. O que você compra com 5 reais? Olha, eu não compro nenhum quilo de tomate. Vixe, mas eu não comprei uma dúzia de ovos. E você compra o que com 5 reais? Ah, eu comprei o MSCAP dessa semana e posso ganhar um crédito a zero quilômetro. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro, segundo e terceiro, sorteio em 5 mil reais. E no quarto, sorteio em um Creta zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. Especial Dia das Mães Giga! O presente que sua mãe vai amar está aqui. Caneca de porcelana tema das mães, só R$ 8,99. Quadro caixote com moldura de 60 por 90, só R$ 59,99. Espelho com moldura 60 por 160 centímetros por R$ 159,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 meses nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga! A Giga do Selar A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você! De volta com imagens da Rua José Filho aqui em Três Lagoas. Já falando da previsão do tempo neste momento, né? Trinta e um graus, sol, aí o céu está entre nuvens, né? Algumas nuvens ainda estão aí no céu e a previsão é de que esse cenário possa mudar a partir do período da tarde, inclusive com chuva leve no período da noite. Tem chuva para nós aqui de Três Lagoas com mudanças climáticas. Rapaz, estava vendo a previsão do tempo ali de Campo Grande. O tempo lá está, ó, fechado, carregado e os termômetros já caíram. Bom, já que nós estamos falando de Campo Grande, vamos para lá, então, porque indústrias de Mato Grosso do Sul registra crescimento de 58% no emprego formal nos últimos 15 anos. Os detalhes com a Glória Maria, direto da capital. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Segundo o radar da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, só nos últimos 15 anos o emprego formal na indústria registrou um crescimento de 58%. A pesquisa também aponta que no ano de 2007, essa categoria tinha pouco mais de 88 mil trabalhadores com carteira assinada. Já em março deste ano, os números chegaram a mais de 130 mil. Mato Grosso do Sul é responsável em gerar a maior receita com exportação de produtos industrializados. E os segmentos econômicos que mais empregam estão nos frigoríficos, indústrias da construção, indústrias de alimentos, bebidas, laticínios, panificação, entre outros. E é essa força industrial responsável por gerar mais de 20 bilhões de reais. É com você, Israel. E olha eu aqui de volta pra lembrar vocês da nossa promoção explosão de prêmios. Gente, sexta-feira, hein? Sexta-feira é o dia em que eu, Israel e a turma toda aqui do Grupo RCN de Comunicação vai aí descobrir. E você também de casa, nós vamos descobrir quem que é o sortudo que vai levar um Renault Kwid zerinho pra casa. Você já tá participando? Já participou? Ainda não? Mas corre que ainda dá tempo, ó. Compre nas empresas participantes, preencha o seu cupom e concorra. Estoque materiais de construção, CRCVET, varejão das baterias, contraste e vistoria, depósito de gás da Avenida, Inovatec, destaques celulares, restaurante bacana Marina do Lago, laboratório Biocito, Vasoli. E olha, gente, sexta-feira, a partir das 11 da manhã aqui na sua TVC e também pela Rádio Cultura FM 106,5, você acompanha toda a nossa programação e o sorteio. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a gente faz a diferença. Israel. Eita! Vamos fazer o Niro útil e o agradável? Não comprou o presente da sua mãe ainda, né? Então, corre. Então, você tem até quinta. Quinta-feira vai recolher os bilhetes, as urnas. Então, você vai até o centro, faça aí a compra do presente da sua mãe e de cara, assim, é de quebra. Ainda já preenche o cupom, quem sabe na sexta-feira você não ganhe o carro. Ah, não está sabendo do dia das mães aí, o que dá para ela, o que vai comprar? Pois é, o dia das mães está chegando e você já comprou o presente dela? Olha só, o Roberto... Ô, Roberto. O repórter. O repórter Rodrigo Lucas foi até o comércio de Três Lagoas para saber como está a movimentação nas lojas para esta data. Vamos conferir. Uma data muito especial e que move o comércio de Três Lagoas. Este ano, o Dia das Mães deve movimentar mais de 15 milhões na economia local. Um montante 19% maior que o ano passado, segundo uma pesquisa de intenção de compras realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio do Mato Grosso do Sul e o SEBRAE. Os consumidores estão mais atentos aos produtos e, principalmente, aos preços oferecidos nos estabelecimentos. A Maria Luíza veio comprar o presente, porém, está pesquisando muito antes de fechar negócio. Para não errar e, claro, agradar o gosto da sua mãe. Pesquisa preço, pesquisa tudo, né? Todas as coisas, o que ela vai querer, o que ela realmente está precisando, né? Acho que é por aí, né? O presente tem que ser dado com carinho também, né? Carinho, nossa, com carinho, né? Mas na hora a gente vai ver o que realmente está precisando, né? Quando o assunto é presente para as mães, tem que caprichar. Na mesma final, elas merecem. De acordo com os comerciantes de Três Lagoas, a semana que antecede o Dia das Mães é uma semana muito boa para as vendas. De acordo com a FEComércio, esta data é a segunda data mais importante do ano, perdendo apenas para o Natal. Segundo o Procon, entre os itens mais procurados, este ano estão calçados e bolsas, que estão entre os produtos com menores preços para que o consumidor possa economizar. A Alexia é vendedora de uma loja de calçados e garante que este ano os clientes estão mais exigentes na hora de comprar o presente. Porém, a expectativa de vendas é muito boa para esta semana. E a gente está com uma perspectiva muito boa, né? Sobre essa semana do Dia das Mães. Estamos esperando vender bastante, porque os clientes estão bem exigentes, estão fazendo bastante pesquisa, estão procurando mesmo o mais barato, o que compensa. Então, a gente está com uma perspectiva muito boa. Estamos aí com bastante promoção, procurando mesmo agradar o gosto do cliente, né? Uma semana aí do Dia das Mães, então a gente está com, assim, todo mundo bem alegre, esperando muitas vendas, esperando agradar o cliente, né? A Jéssica Cristina, gerente de uma loja de variedades em Três Lagoas, e diz que a data é muito aguardada entre os comerciantes. Porém, para atrair o cliente, é necessário inovar. Porque mãe é mãe, né? Então, é uma data que a gente procura montar bastante kits, ter bastantes opções para o dia delas, né? E, assim, como a gente é uma loja que trabalha com muitas variedades, aqui a gente tem de tudo um pouco. Então, a gente tem bastante opções e espera vender bastante nessa data, sim. Pesquisando ou não, o que vale é não deixar essa data especial em branco. Independente de um simples ou mais sofisticado, o que vale é a intenção e o que manda é o coração. Então, ó, corre, vai para o centro, enfim, compre o presente da sua mãe, não importa, não importa sim, o presente importa. Mãe, meu amigo. Não, então... Não, o presente não vem com esse negocinho de lembrancinha, não. Israel, para nós o presente importa, para nós, filhos, queremos sempre dar o melhor presente para a mãe. Eu já mandei encomendar uma Mercedes-Benz para a minha mãe, e também será entregue, inclusive, para ela lá na casa dela no domingo. Conversível. O volante eu quero cravejada de diamantes. E o que mais? O couro tem que ser de antílope suíço. Tudo o que ela merece. Você entendeu? Tudo o que ela merece. E a borracha do pneu tem que ser também ecológica. E você sabe que tudo isso, tudo isso ainda é pouco, né? Pouco. Para a mãe. Não, é pouco. Pouco, pouco, pouco. É pouco. Eu sempre falo que para a mãe importa sim, a gente sempre quer dar o melhor. Mas mãe, desde que seja com carinho, ela recebe de todo o coração, né? Porque mãe é mãe. Mãe é mãe. Eu só quero estar vivo quando a senhorita for mãe e vim com essa conversinha. Ah, não, tá bom, filhinho. Conhecendo do jeito que eu conheço, eu quero... Gente, a cidade de criança tem que estar se perguntando. Eu quero só ver, eu quero estar vivo, eu confesso, quero estar vivo quando a Mari Verdam for mãe e chegar a vez dela. Conhecendo a jaqueta que ela pegou lá, meu amigo. A jaqueta. Eu quero só ver essa vez esse discurso assim. Não, qualquer presente tá bom, qualquer coisinha tá ótima. Quando eu for mãe, vai nascer uma nova Mari em mim, entendeu? Essa Mari que existe aqui, por enquanto, ela tá aqui. Mas quando a gente é mãe, nasce uma nova mulher na gente. É ou não é, mãe? Tem, tem isso. Olha aí. Tem isso também, né? Pergunta pro pessoal, pede pra ele falar aqui. Não, eu tô afirmando, confirmando, tem isso também. Claro, nasce uma nova mulher. Não vou mais ver. Você sabe que não dá, né? Bandeira branca? Sempre tem a razão. Cadê sua bandeirinha branca? Deixa em casa. Vamos para o nosso desafio, Ronda. Mari Verdam? Vamos, porque temos fotinhas, o pessoal tá participando, tô gostando de ver, gente. Ronda Moto 3. Olha, estamos aqui mostrando as fotinhas, eu quero mandar um recado pra galera que tá em casa e que está nos mandando fotinhas. Vai? Vai acabar o desafio, Ronda, infelizmente, mas vocês continuem participando aqui do TVC agora, hein? Vocês não abandonam eu e o Israel, por favor. É ou não é? Até, se for falar, me abandonar o Israel, tudo bem, porque eu recebo, ah, eu sou fã número um da Mari, sou fã número um... Claro, não é ciúmes. É ciúmes. Não é. Gente, Israel é muito ciumento. Não sou ciumento, não sou, sou capricorniano, não tem nada a ver com o negócio de ciumento. É apenas uma constatação, eu fico feliz. O ascendente tá batendo aí. A Mari merece os holofotes. Vamos lá, só. Não pode nem ter uma DR aqui. Olha ela aí. Olha ela aí, deixa eu pegar o nome dela. Um beijo pra você, Elaine, ela é lá do Nova Americana e ela já preencheu o link. Cruza os dedos, mulher. Já preencheu, é só cruzar os dedos. Quem mais? Olha aí, ó. O Jurandir, do Colinos e a família. Falou nele. Um abraço pra vocês, eu já até decorei. Cadê a criançada? Cadê os filhos? Já foi pra escola. Um beijo pra eles, viu? Verdade, deve ter ido pra escola. Olha essa selfie. Essa é a Lana. Olha que linda. É ela que vai lá na Honda Moto 3? É ela que vai na Honda Moto 3. Escolhi a chave. Olha, é hora do almoço. O animal de grande porte fazendo sucesso no animal de pequeno porte. Para de ficar chegando os animais. Ué, é o quê? Você. Não. Ficar chegando os animais. Você não pode se comparar aos animais. De grande porte e de pequeno porte. Viu? Com quem eu faço sucesso. Gente, um abraço aí pra então, pra Márcia do Jardim Flamboyant, que é a mamãe da Lana. Viu? Esse fera aí é o Samuel Samuca. Beijo pra você, viu? Ele é lá do bairro Vila Aro. Vamos junto, irmão. Valeu. Agora quero mandar um abraço pro seu José Terezo. Ele mora no Jardim Alvorada. Seu José, obrigada pelo carinho, viu? Obrigado, José. Adorei sua selfie. Também gostei muito. Um abraço pro senhor, viu? Na torcida. Quero mandar um abraço também pra esse casal aqui, que é o Celso e a esposa Rosana, lá da Vila Piloto 5. Um abraço pra vocês. Ó, depois do Dia das Mães já prepara, tá? Já sabe. Dia dos Namorados. É, nunca acaba os presentes. Ai, ai. Que bom. Um abraço pra o... Opa, tem ele. Olha que garoto bonito. Miguel. Miguel do Novo Oeste. Show de bola, Miguel. Beijo. Fiquei seu fã. Quem mais? Olha, desafio Honda. Desafio Honda, agora é a hora. Ah, agora é a hora, desculpa. Vamos lá, então. Agora é a hora. Computador processando todas as selfies, todos os cadastros. preenchidos, porque agora iremos conhecer os últimos três finalistas desta quarta etapa deste Gamer. Bora? Bora. Naka. É com você, Nakamura. O nosso japonês é mais inteligente que eu desço. Juniel Donizete de Jesus Rodrigues, Igor Borges da Silva e a Andressa de Souza Rodrigues. Olha só, um abraço pra vocês. Parabéns. Parabéns. Agora preste atenção. Vem pra cá. Essa senhorita elegante, fina, de família, vai ligar pra vocês. Sim. A partir das duas e meia, né, que você volta ao horário de almoço. A partir das duas e meia da tarde. A partir das duas e meia da tarde, a Mari já retorna depois do horário de almoço. Vai estar no salão arrumando o cabelo, as unhas. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, vai estar ligando pra você. Então, você que foi selecionado, vamos voltar novamente, Mari. Tá aqui os dez. Preste atenção porque a Mari vai ligar. Então, Laureana Natália dos Santos de Oliveira. A Carla Suezio Santos do Prado. Me atende, hein, Carla. A Zenaide Pereira Canhete. A Leir Batista Rodrigues. Everaldo Jacinto de Melo. Jair Paulino Bezerra. Me atende. Alex Sander Pereira dos Santos. E Juniel Donizete Jesus. Igor Borges da Silva. E Andressa. A Mari vai ligar porque amanhã, às 11 horas, vocês têm que estar na Honda... Moto 3. Isso mesmo, Israel. Próximo bloco tem RCM Esportes. Tchau. Até amanhã, hein. ETC Adora. Nos últimos anos, o governo do estado distribuiu investimentos em saúde em todos os municípios, equipando e ampliando a rede de atendimento. Foram 112 milhões em equipamentos e 260 milhões em obras e reformas. Agora são oito polos que atendem os moradores de cada região e quatro novos hospitais regionais. Três sendo finalizados ainda este ano. Governo do estado. A saúde cada vez mais perto de você. Com ações de regionalização da saúde, o governo do estado criou polos de atendimento em todas as regiões, onde são realizados procedimentos de média e alta complexidade. Os exames e cirurgias suspensos durante a pandemia estão sendo atendidos em 39 estabelecimentos de saúde em 34 municípios. Mais de 23 mil pacientes já estão cadastrados. Informe-se sobre os programas Opera MS e Examine MS na unidade de saúde mais próxima. Governo do estado. A saúde mais perto de você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios pensam que eu estou num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios. 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 Tchau, tchau.